Fala galera, bem-vindo ao canal Gameplay M2, aqui quem fala é o Morek Galera, muito importante pessoal, o YouTube mudou Se você quiser ainda receber notificação desse canal, é importantíssimo galera Deixa logo o dedo nesse like, beleza? Clica já em se inscrever e ative as suas notificações galera Muito importante, ao ativar suas notificações, coloque a opção Sempre ser notificado de qualquer coisa desse canal Vai ter a opção aqui, beleza? Tá aparecendo na tela Mano, ativa essa notificação e deixa o like Porque se você não deixar o like e não ativar suas notificações O YouTube não vai mandar mais vídeo pra você E aí você vai perder vídeo novo no canal, vai perder vida de jovem Vai perder vida de luta, vai perder matado, vai perder tudo mano Tamo junto galera, e se bora pro vídeo, é nóis O difícil não é lutar por aquilo que se quer E sim, desistir daquilo que a gente mais ama Eu desisti, mas não pense que foi por não ter coragem de lutar E sim, por não ter mais condições de sofrer E essa, essa é a minha história Caralho Esse negócio aí de festa aqui, de... Esse evento que vai ter aqui no colégio aí Isso vai ser loucura isso aí, viu? Isso vai ser loucura Pô, com licença aí, ô tio Eu, hein? Deixa eu te contar, mano, cadê o playboy do vídeo? Ei, ei Maurício, ei, ô Maurício Ai, tá porra Eita, caraca Maurício, tu tá te confundindo Tá te confundindo com alguma série aí Que tu tá achando no YouTube, velho Eu me chamo Mike, seu doido Não, pô, eu tava falando aqui, ó Ei, Maurício Ô, tá doidão, calma aí Ei, Maurício Depois tu me entrega lá o caderno, beleza, mano? Beleza, beleza Sai daqui, doid... Sai daqui Pô, peraí, foi... Sai daqui, doidão Eita Pega aqui, caramba, o meu olho é torto aqui, ó Caraca Aí, ó, Vitor, chega aí, chega aí Bati foi mesmo, cara, vergonha, ó Chega aí, Vitor, chega aí, chega aí, chega aí, Vitor Aí, ó Ô, maluco, caraca, olha aqui Ai, botaram essa plataforma aqui, eu vou te contar, viu? Caraca Tá vendo isso aí? Olha aqui, olha aqui, olha aqui Calma, 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 Vitor, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Caraca Mano do céu, esse cara é louco Ô, Vitor, peraí, doido Ô, Vitor, calma, o que é isso? Mano, não bagunça Ô, Vitor, vem aqui, vem aqui, doido Vem aqui, vem aqui, Vitor, vem aqui Caraca, doido, vai ser da hora hoje Mano, é a noite, é a noite, entendeu? Vai ser a noite, ó As meninas, meninas da sala vêm tudinho pra cá, velho É com a doida aí, ó Que isso? Ah, você vai piscar elas Vai o que, rapaz? Vai piscar Vamos sair daqui, ó Ai, pô, mano, tu botou esse negócio aqui Como é que a gente vai passar agora aqui, ó Aí, passei, louco E aí, seu guarda, qual é? Aí, vai ter vestinha já à noite, né? Vem pra cá, ô, Vitor, vem pra cá Deixa esse de onda aí, mano Vem pra cá, por favor Pelo amor de Deus Ô, Vitor, deixa eu te falar, mano Fala aí É, mano Tem umas duas semanas, velho Que eu consegui umas lutas seguidas aí, entendeu? Um cara das antigas me procurou E, ó Se liga só, maluco Eu tô com a grana pra finalmente, ó Ó, ó Glória, Glória, ó Glória Caraca, comprar teu carro Finalmente comprar meu carro, velho É isso aí Até que enfim vai largar meu pé, chulé É, eu tava com aquela motinha Pode ir pra tu ver A motinha tá dando tanto trabalho Que, tipo, eu não tô mais nem usando ela, velho Tô deixando ela em casa Às vezes eu tô vindo de carona pra cá, pro colégio Já dei tua máquina aí Deixa eu dar uma máquina e tirar foto Aqui, ó Aqui, ó Não, máquina de refrigerador Mentira, pô Meu carro, louco Cadê, 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 cadê? Cheguei, cheguei, cheguei Tem que descer aqui, ó Dá pra não cair aqui, ó Eita, pô Pula aí, pula aí, pula aí Tá de boa, tá de boa Cês de macho Eita, novinha ali, ó Cadê, 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 cadê? Ali, pô Ali, meu carro ali, ó Caraca Ó, novinhazinha aqui da moto E aí, novinha É, ó, meu caramba Aqui, ó Tá muito bem Essa moça Acho que não embrulhou direito aí o vestido dela, não O raçaia dela tá meio embrulhado aí na barriga Ô, deixa eu te falar Ô, moço, tu tá com o raçaia aí pra baixo aí Deixa eu dar uma olhada Ixi, essa raçaia tá bichada Sai, sai Ouvido, sai daí, mano Vem pra cá, vem pra cá, ouvido Eu vou te pegar, hein, seu safado Cê não sabe quem sou eu não, hein Ai, furico Caraca, tu viu Ô, Vitor Ô, maluco Que isso tem a ver, velho Por que que tá de meia alta e ladrão Tu é doido Sem capacete Mano, do céu Ô, vou fazer o seguinte Ô, Vitor Leva nós lá, mano Pra esse local aí que tu falou que tu conhece lá Que leva? Desce aí, pô Tu não tem teu carro? Mano Caô, caô Mano, tu disse que ia me dar uma carona lá, velho Pra comprar esse negócio É claro, louco Mas tu vai comprar qual carro? Já tem na cabeça aí qual carro? Cara, eu não sei Então, tô com 10 mil certinho Eu acho que eu vou comprar, sei lá Rapaz Eu vou comprar um Camaro Camaro Super, entendeu? Caraca Tu acha que tem como? 10 mil Tu acha que tem como não Por que não? 10 mil só 10 mil só Camaro não é 9 mil reais? É, 9 mil 9 mil bilhões 9 mil bilhões? Que cálculo é esse que tu tá usando aí, pô? Caraca Vai na manhã aí, ó Vai na manhã aí, ó Vai na manhã aí, ó Mas isso aqui não é um Camaro, pô Isso aqui que tu tá usando é um Mustang, ó, doente É a mesma coisa, pô Foi 9 mil bilhões também O quê? Oh, meu Deus do céu Segura aí, segura aí, segura aí Mano, vai devagar, vai devagar Vai devagar, vai devagar Vai diminui, 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 diminui Por favor, mano Vai, vai, vai Mano, tá passando sinal vermelho Ai, 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 ai Caraca Caraca o caminhão da Pepsi aqui, ó Nossa senhora Vai na manhã aí, ô Vou fazer o seguinte aqui, ó Sabe pilotando, sabe? Toma aí, ó Vai Não, 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 não Pode pilotar, pode pilotar, mano Pilota aí, por favor, velho Eu não tô assim Então, calma aí Vai na manha, velho, vai na manha O caminhão da Coca-Cola aí, ó Eita Acho que a Coca-Cola ali Acho que teve alguma Coca-Cola que caiu do caminhão do cara ali Que estourou Caiu e foi que nem aquele fuguete, né Que balança, balança e dá gás e explode, né Como é que é, rapaz? Como é que é esse fuguete aí? Que nem aquela Coca-Cola de fuguete Que balança, balança, taca assim no chão E bate com o bico e explode, né Caralho, mano Ó o Drift, ó o Drift Nossa senhora, mano Tô enjoado aqui já Ô, 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 mano Tu sabe onde é que fica esse local ou tu tá me enrolando, velho? Ih, eu sei, eu sei Ô, se diga Eita porra do caraca Doido de celeiro Ah não, ah não, aí brincou, né Aí brincou, né, DK? Caraca, não é culpa nem minha, não Brincou aí, né, Victor? Ah, louco, culpa nem minha não, mano Imposta, imposta Para o carro aí, para o carro aí Tu vai correr de polícia, mano Tu é louco? Ok, rapaz, eu, hein Tá doido? Aí, 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 celeira, celeira Vai, caramba Ai, deita porra Ai, caraca Ai, deu uma cacetada no carro aí, velho Tu é louco? Aí, celeira, já sei Eita, caraca, velho, esse cara é louco Olha os caras aí, olha a polícia no Brasil Mano, tu tá ficando louco, velho Que isso, que isso, o que a gente tá fazendo aqui, velho? Aqui ele não pega eu não, rapaz Ah não, ah não, ô, Vito, mano Eu só queria, mano, eu só queria Eita porra Ai, quebrei aqui o ferro aqui, ó Mano, eu só queria, velho, meu Deus do céu Bicho, eu só queria, velho, eu só queria, eu só queria ver o carro, velho, só isso, mano Vamos se esconder aqui, ó, vamos esconder aqui, ó Ih, aqui é concessionária, aqui é concessionária Caraca Deixa eu parar aqui, ó Aí parei o carro aqui, entra a concessionária Rápido, 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 rápido Vai, 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 vai Vem pra cá, Vito, vem pra cá, Vito Que que ele tá fazendo aí nesse... Opa 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 Opa, senhor Opa, senhor, tudo bom? Ixi Caboclo levitou aí, cima da porra Ei, senhor, tudo bom? Tudo bom, senhor? Alô, que bagulho é esse aí, quem é que tá entrando aí? Eita, calma, 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 mano Ele não falou nada Calma aí, calma aí, oi, fala aí, fala aí Opa, que que é isso aí, que que é isso aí? No, nada, não, já tá indo embora, já tá indo embora Não, vamos embora Não, 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 não Vocês tão achando que isso aqui é uma zona? Não, não, não Não, não A gente veio aqui pra ver carro, a gente veio aqui pra ver carro Que carro que cê veio ver aqui? Cês ainda correndo no meu escritório ali? Não, não Não, não, é que... Isso, senhor, a polícia A polícia Não, não, não Olha o carro, senhor A gente veio ver o carro, a gente veio ver o carro, senhor Olha o carro que eles vieram, olha o carro que eles vieram ali, senhor Não, é que o Mike aí tá com droga da vizinha da polícia Tá com droga, sai daqui! Não, não, não é brincadeira! Sim, Cordovaldo! Vem aqui, olha o carro que eles vieram, chefe! Tá vendo como é que é essa loja aqui? Eles têm dinheiro, chefe! Eles têm dinheiro! Ô, desculpa aí, galera! Desculpa aí! Bom dia, senhores! Que isso, cara, mudou d'água pro vinho! Não, não, desculpa! O que vocês desejam? Querem um café? Não, é que... Ah, deixa eu falar! É que a gente tava fugindo aí do... Você quer massagem nos pés? Massagem nos pés? Esse cara é doido, rapá! Ô, calma aí, calma aí! Me diz uma coisa! Eu quero falar com o vendedor! Calma aí, calma aí! Vem cá, Mike! Pera aí, pera aí! Fala aí, fala aí! Ô, Mike, não é aqui não que a gente ia comprar não, pô! Meu irmão, é aqui que a gente vai comprar! Olha os carros aqui, mano! 10 mil conto! Eu compro isso tudinho por 10 mil conto! Quer ver? Vou só perguntar quanto é que tá aquele sabre ali! Ô, senhor de cabelo branco aí, por favor! Opa, sim, meu filho! O senhor quer o gerente daqui? Eu sou o dono! Eu sou o dono? E aquele ali é o vendedor, né? Exatamente! Você pode chamar ele aqui? Seu filho? Chama ele aqui, por favor! Clodovaldo! Oi, pai! Vem cá! Ó, vou falar o papo reto pra vocês! Vocês viram que a gente não é qualquer um, né? A gente já veio ali com um carro bom, vocês podem perceber isso! Não, eu vejo! Você quer um carro no seu preço! Calma, calma! Ó, primeiramente, eu tô com uma grana aqui, entendeu? Em mãos! Grana alta? É, uma grana boa! Uma grana muito alta! Eu quero saber... É um carro perfeito pra você! Quanto é que é esse sabre turbo aí, ó? Que sabre dinheiro! Que sabre, o que é pra você? Vem aqui comigo! Vem aqui comigo! Amarelo aqui! A gente não tá na... A gente não tá naquele filme lá, Star Wars não, Patrinho, sabe? Esse sabre aqui pra você, ele tá saindo a 82 mil! Quê? Quanto? É, não, não, pai, pai! Tem um melhor que pra ele! É um carro bem... Meio modelado, entendeu? 82! 82! O interior bem confortável! O senhor, senhor! Não perdendo o padrão por causa da... Você vê aqui então, você vê esse estudo mesmo! Como é que é o senhor mesmo? Meu nome é Mike, meu nome é Mike! Não, Mike! Vem aqui, eu tenho um carro melhor pra você! Me acompanha aqui, por favor! Vem aqui, Vitor, ele tá mostrando o outro! Acho que esse aqui vai dar pra comprar! Esse aqui, ó! Tá doido, esse daqui vale 100 bilhões, né? Esse sim, ó! Esse é um carro que você merece! O senhor, o senhor, o senhor de cabelo branco, qual o seu nome? Que eu sempre me esqueço mesmo, hein, o senhor? Meu nome? Martin Luther King! Martin Luther King! E o nome do seu filho? Eu sou teu fã, sou teu fã, hein? Eu não gosto de você! É clã do Martin Luther King! Dr. Marte, o Marte filho, eu posso entrar num carro aqui, ou o Marte filho? Pode sim! Em licença aqui! Esse aí, apenas 230 mil! O QUÉ?? Quanto?! 230 mil! 230 mil pra vocês! Não, calma aí! Eu até saí aqui! Porque se eu effort... Isso é uma Porsche, um carro da atualidade, entendeu? É... esse aqui sim é um carro pra vocês! Pra bater de frente com os carros modernos, entendeu? Esse a Porsche aqui, se eu não me engano, é... Como que é o nome desse aqui? GT3 RS 911, é? Homem, pai! Ele é daquele pessoal lá... O senhor, eu vou ser sério com vocês aqui, ó. Eu vou ser sério com vocês aqui. Meu filho, você tá mentindo pra gente? Você tem dinheiro? Calma, calma. Eu vou falar. Você tem dinheiro, meu filho? Pera aí, ô Vitor. Pera aí, Vitor. É claro que tem, pai. Eu não quero que eu quero. Cala a boca, meu filho. Ô, seu Marti, seu Marti. Eu não trabalho, eu sou seu chefe, beleza? Eu não sou seu pai. Seu Marti, escuta. Eu vim aqui disposto a comprar. Você tem dinheiro, é a pergunta. Tenho, eu tenho. Quanto é que você tem? Vem cá, eu tenho um carro pra vocês. Calma aí, calma aí. Eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro. Ó, pai, espera o jogo dele. Esse cara não tem dinheiro é nada, ô Marti Júnior. Chega aqui, meu tio. Caraca. Ai, ai. Esse aí não, pai. Esse é usado, pai. É, ele que é. Diz que ele pode pagar, é isso que ele vai ter. Tá vendo esse carro aqui? Esse aqui, esse aqui. Esse carro aqui não é bacana não, senhor. Não gostei desse carro aqui, não. Isso é um palio muito bonito do quê? Dois mil, dois mil, vidro. Vidro, vidro em travas elétricas, entendeu? Dois mil, dois mil, dois mil. Olha, olha, olha o vidro, abaixa com uma beleza, tá vendo? Ô, meu Deus do céu, é o vidro. Cadê o vidro, cadê o vidro? Não, esquece o vidro, esquece o vidro. Tá funcionando. Mas vamos lá, meu filho. Não precisa mostrar de não. Ô Marti, Marti, Marti. Marti, vai, vai embora, Marti, vai embora, vai embora. Você tá liberado hoje, vai embora, vai embora. Vai embora. Vai pra casa, Marti, pra casa. Ô, seu Marti, pai. O seu, o seu, o seu tá vendendo um pouco antes esse carro aqui. Esse carro aqui, rapaz, eu faço ele pra você, ó. Pode olhar o porta-mala dele ali, bem amplo, gigante, porta-mala grande. Olha o motor, olha o motor. Não, melhor não olhar o motor, não. Mas tá quanto, tá quanto, tá quanto? Esse carro aqui tá saindo pra você, pra você, no preço bacana, no preço amigável, que eu gostei de vocês dois daqui agora. Ele vai tá saindo no preço de 16,500 mil. Tá, porra, 16 mil? Senhor, o dinheiro que eu tenho é quase próximo a esse aí. Eu tô com 10 mil, entendeu? Ah, meu Deus do céu. Eu tô com 10 mil. A vista, 10 mil. O máximo que eu posso levar pra você é... 14 mil. Vamos fazer o seguinte, então, senhor. Vamos fazer o seguinte. A gente fecha no 12 mil. Eu lhe dou 10 mil. 14 mil. Ó, presta. Olha a minha proposta. A gente faz por 10 mil. Eu lhe dou 12 mil. Eu lhe dou 10 mil e os outros 2 mil, o senhor pega o jogo de roda que tem no carro do meu amigo. 14 mil. Quê? Ai, meu Deus do céu. Ô, 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 ô. Vitor, ajuda aí, mano, com 2 mil conta aí, velho. Ano, ajuda aí, por favor. 2 mil conta? Tu vai ali rapidinho fazer uma luta clandestina aí, e ganha. Calma aí, eu não tenho, velho. Eu só tenho 10 mil aqui comigo Ô senhor, vamos fazer o seguinte Eu posso lhe dar agora os 10 mil Não, pode deixar, pode deixar aqui Que eu dou 14 mil, meu joão Então eu dou os 4 mil por ele E depois você vai me pagar aí Você vai me pagar do jeitinho que eu gosto, hein 14 mil, 14 mil Vamos negociar, de onde eu já ligado Acabei de falar aí que eu vou pagar os 4 mil Eu preciso dos 14 mil E Deus vai pagar os 14 mil Só que tem um porém Diga aí, senhor Fica pra nós, deixa eu olhar se não tem ninguém Tanto que O carro não tem documento, não Ué, isso quer vender pra... Então vamos fazer por 10 mil então, senhor 10 mil eu nem comento nada 10 mil tá melhor 10 e 15, parceiro Não, 10 mil, 10 mil, 10 mil O carro não tem documento Tem, tem, tem Tem tapete, tem tapete Se não tiver eu compro você agora Oi, meu filho já foi embora Tapete novinho, novinho, novinho Desce do carro aí, velho, desce do carro aí, mano 10 mil, 10 mil, 10 mil ele é seu Então, beleza 10 mil Vamos lá dentro assinar então os palácios papelados Vamos lá Vai lá, aê Rapaz, cobrou na buquinha Rapaz, caraca Bate não, velho Bate não, tem que assinar o papel lá dentro Merece, merece Vai lá, vai lá, vai lá Tô te esperando aqui Aí, pronto Tem que assinar aqui, né, senhor Cadê caraca? Tá tudo quebrado aqui As cadeiras, o negócio Não, pode sentar aí Pode sentar aí Presta atenção Eu, como eu te disse, né O carro não tem documento, sabe? Sim, 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 um dia que eu tenho que assinar aí pra te retirar o carro aí Eu vou fazer um recibo aqui pra você Faz aí, faz aí Faz aí o recibo aí Improvisado aqui, ó Na caderneta mesmo Um papelzinho, tem problema? Tem não, tem não Tá de boa Pode assinar lápis, pode assinar lápis Tá aqui, deixa eu assinar aqui Peraí, deixa esse lado aqui, ó Ai Você quer que assinar lápis? Pode assinar, posso assinar lápis? Vai, pode assinar, pode assinar Tem problema não Beleza, não sei o que tem aí Qual o seu nome? Mike Mike Aí, Mike Pronto, perfeito Certinho, né, senhor? Mike, guarda esse papel no seu bolso, tá bom, Mike? No seu bolso Pronto, já Pronto, botei aqui no bolso já Ok, agora essa cópia aqui é minha, tá bom? Perfeito, senhor Perfeito, senhor Guarda no seu bolso Estou liberado de ação Se a polícia te pedir esse documento aí Eu peço pra vir aqui na sua loja Não, pelo amor de Deus, né, Mike? Eita, a polícia tá aí na loja aí, ó Que mentira, velho Tu tá zoando com o véi O véi quase morre do coração Calma, senhor, calma, é brincadeira Não tá com o carro Não brinca com isso, senhor Pode pegar seu carro e vai embora O véi quase, tá bom, tá bom, tá bom, mano Vamos embora, vamos embora O véi quase morre do coração Vamos meter o pé, vamos meter o pé aqui, velho Deixa eu entrar no meu carro novo aqui Entrar no meu carro novo, né Vai embora, vai embora, vai embora Carro novo, desce aí, mano Afasta aí, carro novo, mano Carro novo, tá aí, pô Opa, bom dia, meu senhor Eita, ó o que tá aí Tá, pô Isso aqui, amor? Tá, pô Cadê eles? Nossa Deixa eu ir embora Meu carro, véi Peraí, meu carro Peraí, peraí Pode encontrar esse bala e todo aí Não, eu não tenho nada a ver com isso, não Eu não Eu? Eu? Eu não tenho nada a ver com isso, não Não, 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 não Caraca, esse cara é duro, velho Peraí, você é duro Ai, caraca Sai daí, sai daí Eu não tenho nada a ver com isso, não Pô, eu não tenho nada a ver com isso, não Ai, cara Tá, pega esse, meu Calma aí, eu vou e me embora Vai meter o pé aqui, calma aí Só não quebra meu carro novo Não quebra meu carro novo Eita, mano Falou, falou Te vira aí, mano Falou, falou Caraca, mano Nem que se virem lá Tu é doido Meu carro novinho, véi Vou meter em confusão Vou nada Só vai meter o pé pra casa E adeus pra esses caras aí Deus me livre Tchau Tchau